Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Fala Baixista aqui na temporada 2022. E eu tô recebendo aqui esse brother, um dos monstros do metal nacional, falou de pegada, é o famoso cavalo esse cara. Senhoras e senhores, Fernando Giovanetti. Mano, obrigado, cara. Eu que agradeço, Panta. Muito feliz de estar de volta aqui. Quatro anos já, né? Quatro anos, cara. Retornando aqui no Ratak Studios. Muito legal. E vamos trocar ideia, hein? Taca a vinheta! Taca a vinheta! Mano, obrigado. Legal te receber de novo aqui. Você é um brother das antigas e um cara que eu admiro pra caramba, não só como baixista, mas como empreendedor também, aí que a gente vai falar bastante disso daí, né? Obrigado. Jová, antes da gente entrar no lado empresarial aí do Giovanetti, quais as bandas que estão rolando no momento aí? Só pra galera saber quais as atividades musicais que você tá fazendo aí. Legal, Panta. É... A pandemia deu uma bagunçada em tudo, né, cara? E então, a minha... A gente vai falar da X-Vector também, como você me disse, então, a minha história como músico e da X-Vector são meio misturadas, né? Então, se você me permitir fazer uma recapitulação... Claro. Pra ver onde a gente chegou aqui... Porque até na outra entrevista é muito comum, como você me perguntou agora. Lógico, a gente quer falar do que tá acontecendo agora na nossa carreira, as bandas atuais, as coisas, é claro que é muito importante. Mas, cara, eu tô completando 25 anos de música. Caraca, brother. Janeiro agora, completei 25 anos de música, de contrabaixo, né? E daí, eu queria falar de algumas coisas que acabaram... Que eu acredito eu, que eu tô sentindo isso um pouco, que foram coisas muito importantes pra mim, que deram a base pra chegar em tudo aqui, e algumas coisas pontuais do começo da carreira, que... Enfim, que vem de uma época que a gente não tinha as mídias sociais, não tinha tudo isso daí. Então, claro, durante esses 25 anos, mais de 20 anos, praticamente a gente não tocou mais esses assuntos, né? Nem entrevista, nem lugar nenhum. Mas... Porque eu acho que agora, né? Com essa nova realidade que a gente vive, seria legal só dar uma lapidada, assim, e pra galera entender o que aconteceu. Porque a X-Vector, que é o principal hoje em dia, vem muito de toda essa bagagem de 25 anos como músico, e não... Fala, pô... A galera até confunde, fala que eu sou luthier, eu não sou luthier, velho. Entendeu? Eu... Cara... Você traz a tua bagagem, a tua estrada de experiência para bolar os projetos, etc e tal. Exato, exato. Tipo, eu sou... Eu costumo colocar assim, eu sou fundador e designer da X-Vector, eu faço os projetos. Entendeu? Então, assim, eu não sou o cara que põe a mão na massa. Lógico, eu preciso muito de luthieres capacitadíssimos. É muito importante. A gente não chegaria no resultado que a gente tem aqui se não fossem eles. Mas eu acho que um dos diferenciais é esse. A gente fala mais depois. Mas o grande lance, cara, que eu queria comentar de começo de carreira, assim, foi quando começou, cara, que eu tinha 19 anos, fechou 20 anos agora, cara. Eu vi até uma postagem recente do Felipe, Felipe Andreoli. Aconteceu a... Agora, e eu, na corrida da X-Vector, não consegui nem comentar, nem fazer uma publicação disso. 20 anos que teve o Rebirth, né? O disco. Sim. Eu tava abrindo aquele show lá com 19 anos. Qual que era a banda? Era o Karma? O Karma. Ah, você tava no Karma. Eu tava no Karma. Ele foi pro Angra, você foi pro Karma, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que a galera da antiga sabe e que ficou perdida. A galera hoje... A galera de hoje não sabe. Perdeu, né? Tipo, foi... Então, assim, minha carreira começou... A minha carreira começou com 19 anos. E... No metal, eu já tocava na noite. Eu já tinha uma bagagem de tocar até em banda de baile. Eu tava tocando em banda de baile como um molequinho, assim. Eu com 17 anos, 18 anos, tava tocando em uma banda de baile. Puta, que legal. Puta loucura, assim. Então, eu quis dar essa... Pincelada nesse início aí, falando antes, que é dali que vem toda essa experiência. Porque também depois, o que é óbvio, né? Minha especialização sempre foi rock e heavy metal. E sempre que eu mais gostei de fazer. Então... É o DNA, né? A gente sempre fala que tem um DNA, né? É o DNA, é claro. E foi minha especialização. Mas eu também toquei de tudo. E eu tô... Eu forcei a gente ir pra esse lado nessa conversa. Porque uma coisa que eu tô sentindo muito agora com o Axis Vector é o lance de que a galera... Pô, mas esses baixos são só pra metal? Cadê a galera tocando funk, tocando outras coisas nesses baixos? Mas assim, chegando lá... A gente vai falar do Axis Vector. Mas uma coisa eu te falo. É um baixo pra tocar de tudo, viu, gente? Com toda certeza. Só pra... Concordar. Não só por concordar, mas... Eu toquei. Eu toco, eu tenho. Hoje eu sou parceiro dele. Meu, você toca de tudo com esse baixo. Se você toca gig de sertanejo, tudo, vai na fé que você... Você se vira bem com ele, né, cara? Com certeza. Isso é legal. Mas aí você chegou... As bandas que você chegou aí do final... Bom... Teve Madgator, teve... Ainda tô. É uma coisa que a gente quer lançar ainda, cara. Passou pelo Amor de Down um tempo também. Sim, sim, sim. Teve... Foi um lance grande até. Cinco anos ali. Enfim, mas assim, coisas pontuais que foram muito legais. Pô, o Karma, o Aquária. Você falou... Vamos então agora falar dos... O Aquária, mano! Pô, o Aquária nós lançamos um disco agora. Cara, que foda. Pode crer, velho. No meio da pandemia. Nós tivemos uma lacuna aí de 10 anos. Você falou que teve que voltar a estudar aquelas porras. Nossa, bicho, imagina. Tocar aquelas coisas, tipo... A milhão, coisa... Enfim. E foi muito difícil, porque no meio da pandemia, sem estudar, sem tocar, e com foco no Next Vector, né? Sim. Então assim, né, você me perguntou o que tem de atual. Atual são algumas coisas que foram ressuscitadas. E uma banda nova que eu quero falar, assim, que a gente... Ainda não consigo dar muitos detalhes, mas que tá pra sair há muito tempo. E a pandemia também impediu. A banda chama The Hidden Sight. É um puta timaço. Você deve conhecer a maioria da galera. Eu acho que eu já sei quem que é, turma. Então, vamos lá. Os caras são... Quem montou a banda foi o Tato Deluca, do Acla. Na guitarra, Bruno Luiz, Comod Six. Sim. Comod Six, que é o que eu conheci. O famoso Brunão. O famoso Brunão, do Storm Sons. Supla, né? Tocou no Supla até pouco tempo. Até pouco tempo. Gravou com ele pra caramba, tal. Na outra guitarra, Paulo Rovere. Paulinho, do Manac. Gente boa. Marcos Dota, na batera. Puta merda. Né? Batera do Oral Dane. Quanto bandido junto, hein? Só. Isso é louco, hein? Flávio Salim, do teclado. Outro doido. Que toca no Asmose, né? Que toca no Asmose. Exatamente. Então, essa é a banda que nós somos pra lançar. E Giovannetti, no baixo. E eu, né? Sobrou. Foi o que sobrou pros caras. Sobrou pros caras. Só tem... Só tem... Cabra ruim ali, hein? Só tem Devil Metal. Só tem louco. Ai, que legal. Vai ser um negócio muito legal, cara. Logo, logo. Vai sair esse semestre ainda, se Deus quiser. Então, essa é a banda que é a mais novidade. Sim. E, assim, dos sons autorais, eu mantive o Mad Gator. Se Deus quiser, a gente consegue lançar o disco. Eu acho o Mad Gator genial. Primeiro disco dos caras. É uma coisa que eu gostaria de ter gravado. O segundo disco, um milhão de problemas, vem se arrastando há anos. Falta pouca coisa pra gente gravar. Eu vou regravar algumas linhas de baixo. Então, se Deus quiser, esse ano a gente acaba. E o Aquário aqui, meu, é a banda do coração, né, velho? Foi aquela banda ali que, logo depois do Karma, foi o primeiro trampo. Que foi o meu primeiro lançamento internacional. Mais de 15 anos de Aquário, você já tem? Mais. Eu entrei pro Aquário em 2005. É, cara. Tempinho, né, meu? 17 anos de Aquário. 17 anos. E daí, o disco de 2007 foi muito legal. O Credence. Você faz de vez em quando com os caras? Faço. Então, daí, eu quis mencionar a primeira de Autoral, né? Agora, de som cover, que eu sempre fiz a vida inteira... Que é legal pra caralho tocar. Pra caralho, eu adoro. A gente pode tocar o Torai cover ao mesmo tempo, que tá tudo certo. É muito legal. Faz muito bem pra gente. Concordo, concordo. Total. A gente tinha essa separação, essa bobagem, né? Não, puta babaquice, velho. Não tem... Eu também acho total. Tem. Porra, afinal de contas, tocar o cover é o que formou a gente, né, cara? É o alfabeto. Claro. Conhecer, né? Desde o moleque foi assim, tipo, repertório, tirar a música, aprender, se manter em forma. Enfim, isso é engraçado porque contraria um pouco. A galera sempre me conheceu pras coisas, né, de metal mais rápidas, mais técnicas e não sei o quê. E a galera falou, você tá tocando Creedence? Pois é. Então, daí, mais um ponto da versatilidade da X-Vector. Sim, sim. Que eu tô aqui com baixo cheio de distorção, seis cordas, um monte de parafernália. E lá é baixo, amp e acabou. Passivinho lindo no play e já era. E acabou. É mão, né? Mão. E completamente diferente. É o que a gente fala, né, cara? Primeiro é isso, né? Primeiro de tudo. Sim, sim, exatamente. Então, porra, dos covers que eu tô fazendo é o Creedence Forever. Tem uma puta história, né? Que é muito legal essa banda, viu, cara? Essa banda já tem uma história, a banda das antigas já, né? É, na verdade, o legal, né? A banda é até um pouco recente, mas é que ela é baseada... É o time que vem do Beatles Forever, né? Que é uma banda de 50 anos. Banda que, inclusive, o Vitão, eu tô também no Electric Funeral de volta, né? Ah, você votou pro Electric Funeral com o Vitão Bonesso, que legal, cara. E a conexão entre essas duas bandas, né, é de décadas de distância, mas tem uma conexão, que é a galera... O Rafa, né? O Rafa Machado que montou o Creedence Forever, ele era o Paul McCartney do Beatles Forever. E quem montou o Beatles Forever com o Marcos Rampazzo, falecido Marcos Rampazzo, foi o Vitão Bonesso, o batera do Electric Funeral. Pode crer, pode crer. Então, eu tô em duas bandas com essa conexãozinha aí. E agora, eu quero entrar no lado empresarial teu aí, velho. Bom, eu acho que muita gente que tá assistindo aí sabe que você é o fundador, nosso CEO da X-Vector, que é essa marca de baixo aqui, que vocês estão vendo, esse Headless aqui, que a gente tem um review, bem legal. Essa, esse lindão aí que tá de seis cordas, né? A gente já vai falar deles, mas assim, a gente sabe da X-Vector, mas uma parada que eu acho muito animal que você faz, eu já te falei, a gente já conversou muito em off, que é o que eu tento trazer pros meus alunos no cotidiano de curso é, mano, o suporte, a consultoria. Você vai querer comprar um baixo? Você vai querer falar sobre o que você quer? O Giovanetti, ele faz esse trabalho sensacional e perfeito de direcionar você cliente, você baixista. Cara, qual a importância disso no teu mercado? Cara, eu acho assim, sem, pelo amor de Deus, querer diminuir nenhuma outra marca, existem inúmeras empresas geniais no Brasil, né? No Brasil e fora dele. Mas eu acho que o diferencial que eu trago, que eu procuro trazer com o X-Vector é esse meu know-how como músico que eu falei agora há pouco, né? Porque quando você pergunta pra um luthier, ele tem um puta conhecimento, é um cara que tem a mão pra fazer aquele acabamento, aquele lance todo, mas ele nunca tocou. Muitas vezes esse luthier nunca tocou, ele nunca gravou, ele nunca saiu em turnê, ele nunca teve essa vivência de entender o que realmente daquelas madeiras e aqueles captadores, aquele lance todo, realmente faz diferença na hora do vamos ver, entendeu? Então, é isso que eu trago pra galera, eu tenho, não é só o período de X-Vector, X-Vector já tem, de quando eu fundei, já tem quase nove anos, tá? Quase nove anos. 2013. 2013, né? 2013, final de 2013, eu tava, já nasceu primeiro. Tem uma estrada já, tá começando do nada, né? Exato, mas é isso que eu digo, eu tenho nove anos de X-Vector, mas eu tenho 25 anos de músico profissional. Então, é, imagina a quantidade de instrumentos na minha carreira nesses 25 anos e todas as marcas do mundo que já não passaram na minha obra pra eu poder analisar e entender tudo aquilo. Já tocou em O'Rix, já tocou em Music Man, já tocou em Digo Alt, tocou em Fender, Precision, Jazz. Um tudo. E o que faltou, eu fui na NEM e fui nos stands. Do que faltou, eu consegui pegar, então assim, tudo, tudo. E, então, esse pra mim é o diferencial, assim, é poder trazer e poder direcionar de verdade, falar pra galera, bom, ó, se você fizer isso, vai dar certo. Se você fizer isso aqui, ó, não faz que não vai dar, velho. Porque vem alguns clientes super já decididos do que querem. E tem uma galera que não sabe. E vem, às vezes, que eu vejo que é um problema, com alguns preconceitos, algumas ideias que não condizem com a realidade. E eu não sou aquele cara que vai ouvir, assim, ah, é isso que você quer? É, beleza, custa tanto, eu vou fazer. Não, se eu perceber que o cara tá me trazendo uma, um combo ali de coisas, né, na customização dele, que não condiz com o que ele tá falando, que ele busca de som, você já dá uma, você entra como uma hora. Aí entra a consultoria tua, né? Exatamente. Dá uma direção pro cara. Exatamente. Putz, isso é legal pra caramba, né? Porque, às vezes, o cara vem com um Frankenstein na cabeça dele, que acha que vai ficar maravilhoso. É. Aí ele vai fazer um negócio que não tem fundamento, né? Exato, assim, ó, pra ser mais exato... É tipo o cara que é um bombo com corda flat wound e captador 60, tá ligado? É, não chegou a tanto, né? É, mas já, tipo, um exemplo bem esdrúxulo, assim. Sim, sim, mas dá pra entender, é claro, é claro. Assim, na verdade, o que acontece muito é o cara vir com um conceito visual que não condiz com o timbre que ele me falou que ele quer. Ou o cara que é um Hoffner, do Paul McCartney, é fened fretted, tá ligado? É, tipo isso, tipo isso, tipo isso, sabe? Exageramos um pouco pra exemplificar pra galera. Não, sim, eu coloquei os extremos, né? Lógico, lógico, lógico. Mas é isso aí. Entendi. Não, perfeito, perfeito. Cara, e eu tenho presenciado isso porque eu tenho muito aluno meu, muito aluno, alunos dos meus cursos particulares, etc, que são clientes seus hoje e os caras são satisfeitos pra caramba, cara. O que me fez fechar contigo mesmo pra gente fazer o meu fretted hoje, eu falo como um parceiro X-Vector, né? Sim, porra. Agora a gente tá no time também. Tô aumentando cada vez mais essa família que dá orgulho, pô, o Luiz acabou de sair daqui. É o Luiz, né? Cara, cara que viciou a camisa. Pô, quantos caras você não entrevistou aqui, né, que vieram de X-Vector? Sim. Ricardo Flauzino. Flauzino. Dick Zibbert. O Fábio Lessa tava de X-Vector na época ou não? Não sei, acho que não. Acho que não. Na época não tava. Você entrevistou o Babum? Não, o Babum vai vir. Então. O Babum vai vir, Henrique? O Babum? O Babum. Ó, já tava vindo aí, né, Babum? Pra vir, viu? Ele vai trazer o branquinho dele com certeza. Ah, legal. Tipo meio X-Vector, assim, o dele? É, o dele é um Thunderbird. Thunderbird flat-top. X-Vector é foda. Eu sou eu, toda essa galera aí do meio, se eu esqueci de alguém, me perdoem, mas porra, o time tá crescendo cada vez mais. Tá crescendo pra caramba, mano. Tá crescendo demais, cara. E hoje, a gente falou do suporte, que é sensacional. Eu tô com um modelo aqui, que a gente viu no review, que é o Neo 5 Headless Feneded Freted, ativo, com três band aqui, né? Essa ponte, a gente viu que é produzida aqui. Esse cara, fala desse cara aqui. Cara, esse aqui, eu preciso, antes de tudo, fazer um agradecimento especial ao dono dele. José Santana é o dono desse baixo aqui. Ele tá atrasado. Eu não entreguei o baixo pro cara ainda, porque eu falei, vou levar primeiro, não fala baixista. Ah, esse já é um baixo de cliente. José Santana, teu baixo tá aqui aparecendo no Brasil inteiro, hein? Ele apareceu bastante, cara. Obrigado, viu, cara, pela paciência. E ficou incrível, você vai curtir. Esse baixo aqui, por que que eu vim com ele? Por que que eu selecionei o do José Santana pra vir aqui? Porque esse baixo é uma variação do meu baixo assinatura. Esse baixo, ele... Ele tem um quesinho de Queiron aí também. Ele é o Queiron. Ele é o Queiron 6, da terceira geração. Tá, porque, assim... Mano, ele tem 26 traços, é impressão minha? 26 traços. Caraca! Só esse pedacinho aqui, pegando essas três cordas. Tá, eu não sei se tá aberto lá. E, assim, a gente consegue pegar, a mão chega até o final. Só barulho. Mas, cara... Ele é tão trabalhado ergonomicamente pra performar desse jeito, né? Isso que é legal. Então, ele foi pensado em tudo, absolutamente... Cara, eu sou suspeito pra falar desse projeto, tanto na 4, 5 ou 6, mas os 6, principalmente, porque essa história vem de antes da X-Vector. O Queiron é um modelo que foi pensado pra ser o meu baixo assinatura, antes sequer de eu pensar de ter a minha própria marca. Então, esse baixo veio evoluindo junto com a minha carreira. E era outro luthier na época, parceiro? Era, eu era patrocinado na época, né? Quem que era? Era o Leandro Walzack. Ah, o Walzack, pode crer. Eu lembro do sério. O Walzack até hoje, ele fez, em 2007, o primeiro baixo, que ganhou o apelido de Green Monster. Foi o baixo que eu vi na outra entrevista. Do Fala Baixista 11. Então, eu vou deixar o card aqui, ó, pra você ver a primeira entrevista com o Giovanetti. Fala Baixista número 11. Ele ganhou o apelido de Green Monster, porque naquele mesmo ano que o baixo ficou pronto, eu toquei com o Ted Poley, vocal do Danger Danger. Puta, eu lembro. Eu fiz banda de apoio pra ele, foi a primeira vez que ele veio pro Brasil, tal. Sim, sim. E ele viu o baixo, o baixo era enorme e tal, e meio verde, assim, e ele falou, ô, Fernando e o Green Monster, não sei o quê, quando eu cheguei. E ficou, ficou o Green Monster. Mas o mais curioso, e o que também linka com eu continuar falando desse baixo aqui, é que aquele baixo, ele foi pintado de azul. E o cara falou que era o Green Monster. Isso é uma coisa muito comum, uma coisa que eu passo muito com os clientes, porque pinturas translúcidas reagem com uma madeira. E aquele baixo era um baixo com tampo de ash. Ele foi pintado de azul e ele ficou completamente verde. Eu não pedi pra repintar. Eu falei, tudo bem, eu gostei. E ficou. Essa é a história dele? Era pra ser azul? Era pra ser azul e ele virou o Green Monster. E virou o Green Monster. Vai misturar. Vai reagir. Puta, vai de creme. E com mais luz, né, ou menos luz também. Sim. A cor muda completamente. Tá, faz sentido. O translúcido tem esse daí, né? Exato. A combinação com o próprio fundo da madeira e tal. Sim, todas mudam, mas a que mais reage é o azul. É mesmo, cara, o azul... Por conta dessas tonalidades mais escuras. Ele tem de vir pro verde mesmo? Ele tem de vir pro verde, ou aquele azul petróleo. Tá. Aí quando você vai ver o tingidor, vai ver a tinta, cara, é azulão. E o cara tem que fazer o quê? Dar outra camada de tinta? Cara, existem várias técnicas, tem muita... Pra ficar o cara que é o azul azul mesmo, aquele azulão. É, tem algumas que eu sou obrigado a falar pro cara. Olha, com essa madeira, com essa tonalidade, não vai ficar. Ah, aí entra o... Entendeu? Tá. Aí entra o tato como consultor, né? Inclusive, por exemplo, o ash, que eu tô dando como exemplo, é o que mais tende a ficar assim. O único baixo que eu vejo, assim, do mercado que fica azul mesmo no ash, e eles devem fazer um tratamento, com certeza, é o F-Base. Inclusive, o do Molinari é azulzão, não é? Sim, ele tem um vermelho, que é um fretless, e um azulzão. Então... Azul, azul mesmo, e sem escorde é translúcido. É, translúcido e é no ash. É. E, assim, aquilo pra virar verde é muito fácil. Entendeu? Foi o caso do meu baixo. Mas a F-Base também tem um... Com certeza faz um tratamento na madeira. As pinturas desse cara é animal, né? É animal. Mas, assim, a nossa não fica nada atrás. Eu tô falando que, com certeza, tem uma preparação no fundo, na madeira antes, pra deixá-la mais clara, tirar a tonalidade tradicional dela, sem matar os veios, pra depois aplicar. Perfeito. Puta, cara. Que aula. Muito legal, né? Que legal. Que legal, mano. Então, pra concluir o lance do baixo, que eu acho que é super importante. Ele vem antes da X-Vector, ele era o meu baixo assinatura, e esse baixo aqui, ele é muito próximo do meu assinatura. Esse, na verdade, é a minha segunda opção de preferência de gosto, dos captadores da Delano. Tá. Então, esse modelo que parece um nave de Independence Day é um Delano, né? É um Delano, e isso é uma das coisas mais exclusivas deles. Gente, esse captador fala demais, tá? Esse captador é muito absurdo. O baixo do Luiz é um custom shop da Delano também. O Flausino é Delano também? É. O Flausino é Delano também, né? Também, também. Então, sabe o que acontece? Eu tenho na minha assinatura um P Music Man, que, em princípio, era Delano também. Pode crer. E daí, esse baixo, o José pegou e customizou do jeito dele, né? Pediu umas madeiras que ele queria e tal. Então, cara, é exatamente o shape, tudo que é do meu baixo assinatura, só com os captadores trocados. Eu falei, bom, o baixo tá ficando pronto, e eu, em todos esses anos, eu não consegui rodar pra mim a nova versão do meu baixo assinatura. E eu não quis voltar aqui no seu programa, tanto que você me convidou pra vir gravar, né? Com o André Olli, na gravação anterior. Eu falei, ah, não vou, cara. Eu não vou voltar aí, quatro anos depois, com o mesmo baixo. Então, eu falei, espere, isso aqui fica pronto. É que, gente, o Giovanetti é o seguinte, aquela mulher que não quer sair com uma roupa no programa no dia seguinte, é o Fernando Giovanetti com o Contrabaixo. Mas vai com o diferente, né? Pô, mas foi bom, precisa mostrar. Eu tenho que fazer, é uma promoção, lógico. E o baixo evoluiu tecnicamente, cara. Porque aquele baixo, ele era 34 polegadas. Esse aqui, ele é 35, 33 e 14. O cisão já favoreceu bastante, já, né? Cara, eu tô com ele afinado aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Ele tá afinado num tom abaixo. Cara, olha a cacetada que é... Esse cisão. Bruto, hein, bicho? Putz, é um... Eu sou suspeito pra falar, eu sou apaixonado por isso aqui. Brutasso. E... Então você tem hoje a série... É a Kirill. Uma outra série que você tem também. Só pra galera entender as séries da Next Vector. Tem os headless que já estão saindo, né? Sim, eles foram lançados na metade do ano passado. Sim. Mas quais são as séries? Tá. Lista pra mim as séries aí. Cara, vou ver se eu lembro tudo, porque eu acredito ser... Ter a maior variedade de modelos do mercado aqui no Brasil. Caraca. Tenho quase certeza disso, cara. Isso é ótimo, né? Assim, eu tenho três designers exclusivos. O Kiron, o T-Hawk, que foi o baixo que... O do Luiz. O do Luiz. Aham. E fala... Pô, eu esqueci de falar do Mingau, né? O Mingau do traje também que... Mingau, pode crer, mano. Mingau, tamo te esperando aqui, velho. Traz o Mingau pra cá, vai, meu. Vou arrastar ele pra cá. Arrasto o Mingau pra cá, pelo amor de Deus. Vou deixar. A série do T-Hawk que o Luiz Mariucci e o Mingau escolheram pra assinar, né? E o Neal, que é o terceiro, que esse aqui é a variação do Neal. É o Neal Headless. O Neal, que é o que o Flauzino usa, tinha headstock. Esse aqui é uma variação que eu fiz cortando head. E esse é o Neal Panta, esse aqui, que é anão. Esse aqui, é cortadinho, ele é mais baixinho. Esse baixo, ele é genial, porque olha só, olha o tamanho desse aqui. Põe do lado, Guilherme, pra você entender. O tamanho de um baixo e do outro. A gente tá falando de um baixo de 3kg, esse aqui, né? E esse aqui... É, esse aqui deve ter uns 4 e pouco. Também não é muito pesado. Mas assim, por que eu quis mostrar um do lado do outro? O Kirin Fretless meu, né? O Kirin Fretless. Que foi uma novidade, o Kirin Fretless, né? Sim, também. Vamos só fazer esse parênteses aqui, depois eu acabei de falar dos modelos, eu não esqueci. O legal da comparação do tamanho, que eu acho muito legal a galera entender, é que esse baixo aqui, ele tem 35 polegadas, exatamente igual a esse daqui. E esse aqui cabe no bag de guitarra. Sim. Essa foi a bruxaria que rolou. O Felipe fala isso também, lá com o Ibanez dele, que, meu, pra viajar, de repente você vai, você precisa despachar, bicho. Você põe isso aqui no bag de guitarra e você vai contigo lá no... Exatamente. Exatamente. Então, o Headless tem essa vantagem. Exato. E eu não precisei fazê-lo escalar curta pra ficar assim. Sim, não é short scale, né? Essa foi a bruxaria do design como um todo. Pra ele ficar do tamanho de uma Stratocaster, se a gente pegar a ponta do Headstock de uma Stratocaster e alinhar aqui, e a ponta do corpo, ela alinha com a extremidade do corpo desse lado. Cara, que da hora, cara. E se baixa, tendo 35 polegadas na parte mais longa, ele é do tamanho de uma Stratocaster. Não, e é animal, animal. E você vê, a gente só tira, né, os excessos, digamos assim. Tá. Pô, isso aqui é design, é bonito, a gente tem que ter... Mas tem que ter uma funcionalidade também, lógico. Exatamente. Não é só... Não é só funilaria, tá ligado? Exato. Tem um objetivo ali, né? Exato, mas, digamos, sabe, isso me fez lembrar aquelas motos, eu não sou entendido disso, mas me fez lembrar as Bobbers, as motos que são cortadas, tipo aquelas motos customizadas, assim, o Halen Davidson e tal, que elas são cortadas e diminuídas, tirando tudo que tinha de excesso, pra não perder performance, mas ainda assim ser uma puta moto. Pode crer, pode crer. Saca? Eu acho que é isso que a gente faz com o Radius, ele não pode, só porque tá perdendo o tamanho, perder a performance, e é isso que a gente tem nesse projeto. E tem o som, né? Puta, animal. O som dele é muito louco, cara. Os designers, eu tenho esses três exclusivos, eu faço todos os baixos da minha linha, inclusive os outros que eu vou citar, as releituras, em quatro e cinco cordas, todos. E eu faço em seis cordas, quatro, cinco e seis cordas, o Kiron, o Neal normal com o Redstock, e o Neal Headless também. Dá pra rolar um Headless em seis cordas também. Dá pra rolar um Headless em seis cordas. Exatamente. Bom, né? E daí eu tenho uma linha, cara, gigante... Você tá rindo, né, seu cachorro? É, eu sei que... Você trouxe ele pra mim de propósito. Lógico. São pilantra. Eu vou acabar com a vida do quanto? É, eu tô vendo isso daí. Eu tô vendo. E a linha, que é o que torna, pô, você tem a linha maior, mais completa do Brasil, e só falou de três. Esses são os exclusivos, né? Então, assim, eu precisei rechear... Mas tem Precision, tem Jazz, tem Music Man. Isso que são todos releituras, pô. Isso que eu gosto de deixar claro pra galera. Os clássicos você faz também, né? Faço todos os clássicos, mas todos eles têm modificações. Tá. Trazem a assinatura da X-Vector. Até um Precision vai ter o braço especial da X-Vector. Entendeu? Sim. Que eu achei animal, toquei. Então, ele, na verdade, a grosso modo falando, ele é um Precision com braço de Jazz, mas é um braço da X-Vector que tem vários, raio de escala diferente, shape diferente, tem várias coisas diferentes que o baixo tem. Então, assim, eu tenho Precision, Jazz Bass, Jaguar, Music Man. Pegar todos os clássicos, eu faço. Eu tô fazendo Thunderbird, Telecaster, que ninguém faz. Puta, pode crer, Telecaster, né? Telecaster. O Babu, né? O Babu é Thunderbird. Thunderbird, cara. Sim, eu tô fazendo, eu comecei a fazer recentemente uma releitura do Rick, que deu muito certo, a galera pirou. Nossa, pode crer. Uma releitura do Rickenbacker. Ficou muito bom. Também todo diferente, corrigindo todos os defeitos, entre aspas, que o projeto tem, original, porque ele é cheio de pequenos problemas de... Mais atual e mais ergonômico também, às vezes, né? Exato, mas é que o Rick, ele tem uma coisa, a galera mesmo admite isso, ele tem um problema de entonação na ponte original. Sim. Ele é muito comum, o cara, comprar um Rick e trocar a ponte dele, né? Então, assim, tem várias coisas que eu trouxe, né, pra deixar o baixo atualizado sem perder a característica visual. E sem perder a performance também do timbre DNA dele, saca? Exatamente. Ele mantém o DNA de timbre, mas é um captador mais moderno que não tem tanto ruído como o original, por exemplo. Mano, choveu, pergunta pra ti aqui, hein? Choveu, pergunta pra ti aqui, ó. Rola 10%... Não, não. Eu, meu, sabe o que aconteceu? Eu vou te contar. Eu subornei o grupo VIP de X-Vector. Ah, você mandou pros caras lá, mano? Pô, legal demais, cara. Vamos lá, deixa eu escolher uma aqui. Ó, tem uma legal aqui que eu gostei, cara. José Santana, que eu acho que é o dono... É o dono desse baixo. Do baixo. Foi selecionado, sem querer. Cara, foi cagada, tá? Porque eu achei realmente boa a tua pergunta, José. E obrigado por esperar um pouquinho mais e o baixo tá aqui na entrevista. José Santana, 2006. Qual seria, qual é o mais desafiador? Empreender ou ser baixista de metal no Brasil? Eu gostei, mano. É direto e objetiva, cara. Não quero falar de equipamento, que a gente já tá falando. Gostei dessa pergunta. Puta, não. Genial. Obrigado, José. Boa, José. Muito bom. Puta, cara. Obrigado. Cara, isso aí me deixa assim... É o maior dilema que eu tenho nos últimos anos, cara. Porque eu encarei tudo isso, né? Tô falando de 25 anos de baixista no metal. E agora 9 de X-Vector com 2 com esse foco total. Então, assim... Cara, definitivamente não é fácil. Eu não sei o que é mais difícil, né? Não sei o que é mais difícil. E isso tem esse meu dilema. Tem um lance meio psicológico meu de adaptação até pelo que tá rolando. Porque, pô, você fica tantos anos da sua vida se dedicando a ser baixista, ser músico. E, de repente, não tô reclamando, pelo amor de Deus, assim. Eu começo a ser reconhecido por caras que não conheciam a minha carreira de 25 anos e tão me conhecendo por causa da X-Vector, assim. Isso, cara, é muito legal também, mas faz a gente repensar um monte de coisa, né? É aquela coisa, né? Às vezes, a gente tem um resultado num lugar inesperado. Exatamente. É isso que eu tô vendo. É difícil, desesperado, e vai bem. Cara... Você acaba fazendo bem aquilo. É, eu não me arrependo de nada. Eu acho que eu faria tudo de novo mesmo, assim. Mas eu acho que a X-Vector não existiria sem a música, então essas minhas histórias se misturam. Sim, com certeza. E não tem o que fazer. Mas eu não sei o que é mais difícil, porque a gente sabe as inúmeras dores de cabeça que a gente vive com a música, né? Tentando exemplificar melhor o que ele tá falando aí, o que ele pergunta, né? Poxa, as dificuldades, shows, cachê, agora a pandemia que mostrou, que deixou tanta gente sem ter opção do que fazer, desempregada, sem ter o que fazer, né? Sim, muito triste. Cara, se não fosse a X-Vector, eu não sei o que eu estarei fazendo, porque até antes da X-Vector eu colocar esse foco, então eu poderia ter contado ali pelo menos uns 22 anos de música profissional, e até ali eu sempre paguei minhas contas com música, e de repente a pandemia... Mudou o jogo. Fez o negócio inverter completamente, até antes a galera... A pandemia ela deu um boom na X-Vector, sendo bem direto. Deu. Ela deu um boom na X-Vector. Deu, deu. Mas assim, eu acho que foi a somatória, porque eu, como eu tava indo muito bem na minha carreira, eu tava tocando muito, tava excursionando, tava com várias bandas, não parava, eu não conseguia dar a atenção que a X-Vector merecia. Então eu não tinha porquê, naquele momento da minha vida, eu inverter as prioridades. Então eu dizia a todo mundo, meu, eu sou músico profissional, a X-Vector é o meu trabalho paralelo. Hoje, e é por isso que eu falo que é super esquisito pra mim falar isso, hoje a X-Vector é o meu trabalho, e o músico profissional vem nas horas vagas. Eu tenho, eu fico chateado assim, tento tentar, tento loucamente arrumar um tempo pra tocar e não consigo. É difícil. É que nem é o concurso, né? Não é. Mano. É muito difícil. Obrigado demais. Eu que agradeço, cara. Porra, pra contar. Obrigadão. Obrigado demais por ter comparecido aí, por estar de novo no Fala Baixista, e parabéns pelo amor à música, pelo amor à arte, sabe? De fazer isso acontecer tudo. E, pô, tamo junto, velho. Isso eu faço com o maior tesão do mundo mesmo. A galera percebe e a galera comenta comigo, me deixa muito orgulhoso. Eu faço a X-Vector, cada projeto de cada um dos caras, com o mesmo tesão, com a mesma paixão que eu tenho de tocar da música. Isso é maravilhoso, velho. Então, é por isso que, pode ter certeza, cara, que vai ter o instrumento mais redondo possível na tua mão. Obrigado, velho. Obrigado pela parceria, viu? Tamo junto. Muito feliz contigo, velho. Vamos pro próximo, hein? Opa. Olha que isso vai dar uma zeda em casa, mas tudo bem. Bom, gente, se vocês gostaram do programa aí, deixa o like, se inscreve no canal, mete o dedo no sininho pra atualizar aí, porque é o seguinte, o YouTube não entrega pra todo mundo. Vocês têm que colocar as notificações, beleza? E, ó, clube do canal tá rolando, dá uma força pra nós, vamos chegar em 100 membros no canal esse ano, vai ter conteúdo exclusivo do Giovanete com Mariucci aí, bem legal, tá bom? Então, contamos com vocês, hein? Valeu, até o próximo programa. É nóis! Valeu, gente! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti